E a Polícia Rodoviária Federal foi cobrada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF sobre dados de efetivo de agentes deslocados para as eleições e para obstruir os bloqueios ilegais de estradas. O ministro Alexandre de Moraes cobre informações da PRF sobre o número de agentes mobilizados entre os dias 28 de outubro e esta sexta-feira. O ministro, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu prazo de 48 horas e quer saber ainda dos eventuais recrutamentos para o segundo turno das eleições, suas lotações de origem e para onde foram enviados em missão. O efetivo que fiscalizou ônibus no dia 30 da votação foi de 3.664 agentes em todo o Brasil. Já na segunda-feira, quando caminhoneiros e demais bolsonaristas resolveram fazer manifestação golpista contra o resultado do pleito, bloqueando ilegalmente rodovias, o número de policiais em serviço operacional foi para 2.310, queda de quase 37% em relação ao domingo. Em relatório entregue ao Supremo, a PRF informou-se a ter aplicado mais de 3.500 multas desde a segunda. Moraes reforçou no TSE que os bloqueios feitos nas estradas do país são antidemocráticos e os responsáveis devem responder como criminosos perante a lei.